Nasceu em 24 de março de 1834 em Woldamstow, no Reino Unido, um britânico que se interessava por arte, arquitetura e filosofia. Foi um neoromântico liderando um revivalismo na Inglaterra, sendo totalmente contra a industrialização que ocorria ali. Ingressou na Universidade de Oxford, onde estudou arquitetura. Ele discutia sobre a natureza e a importância do design e da arquitetura no meio social, ao procurar estabelecer relações entre a arte e os mais diversos campos de experiência humana. Mores acreditava que a arte não dizia somente respeito ao artifício envolvido na sua criação, mas a todos aqueles que usufruíssem do produto final. A arte não seria, portanto, produtora de luxo ou de futilidade, mas um bem essencial da vida e de qualquer indivíduo e, por isso, teria de ser parte integrante de qualquer ação humana. A arte tinha que ser feita pelo povo e para o povo. Essa crença o caracterizou como um urbanista pré-culturalista. O urbanismo pré-culturalista tinha como ponto de partida o agrupamento humano, em que cada membro da comunidade é um alimento insubstitível nela, e com isso as necessidades espirituais se destacam sobre as necessidades materiais. Uma de suas características era o planejamento urbano menos rigoroso, porém ainda com algumas determinações especiais e características para atingir a bela totalidade cultural. O urbanismo pré-culturalista era também uma revolta pelo desaparecimento da antiga unidade orgânica da cidade, devido à industrialização. Por isso, tentava lhe relembrar as formas do passado e trazê-las para o presente. A ideia era misturar o campo com a cidade, devido à necessidade de equacionar a relação entre a cidade e o campo. Para isso, foi apresentado o desenho da cidade-jardim, baseada na ruptura com o modelo de cidade convencional. A ideia central era de propor uma cidade que se desenvolvesse ao longo de uma faixa com larguras de 50 metros de largura em linha. Esta faixa funcionaria como artéria principal e a cidade, ao longo dela, receberia áreas arborizadas, margeadas por duas faixas de terrenos urbanos. O que era exatamente o que William Morris pensava. Outra ideia adotada por Morris foi a honestidade dos materiais. Era preciso que os materiais com que a construção fosse realizada estivessem bem claros. Por exemplo, se uma pilastra era de mármore, ela deveria ser feita de mármore, e não de algum material que imitasse. William teve John Husking como seu mestre espiritual. Husking criticava a arte e a filosofia da arte, concluindo uma filosofia social. Acreditava que a arte revelava uma transcendência e exprimia a vitalidade de uma sociedade. Para ele, a sociedade é uma totalidade orgânica cujos aspectos estão ligados entre si de modo indissociável. Considerava que a arquitetura se difere da pintura por ser uma arte acumulativa, em que a união de todas as ruas de uma cidade gera uma escultura em harmonia solene. No entender de Husking e Morris, a cidade em si possui o papel de monumento, cujos habitantes estariam alheios ao espaço e tempo de transformação industrial. Foram os primeiros a defender a sobrevivência ou o retorno da vida pré-industrial, a nostalgia inglesa. Porém, ao contrário do conservador Husking, Morris propõe a ideologia culturalista e nostálgica às classes trabalhadoras, que constituem para ele as forças novas e reais da sociedade. William Morris também foi um dos criadores do movimento Arts and Craft, que surgiu na Inglaterra ao longo do século XIX. Os deólogos deste movimento propõem defender os saberes tradicionais e requalificar o artesanato britânico, que havia se dissipado no momento da industrialização, sempre primando pelo artesanato criativo. Ao mesmo tempo, os seguidores desse movimento procuravam encontrar meios adequados para a produção anual de objetos originais, onde os operários se tornassem artistas. O artesão artista passou a ser conhecido como designer. Uma de suas obras mais famosas é a Red House, uma assuntuosa construção datada de 1859, situada na Inglaterra. É uma casa de campo projetada para o urbanista e sua esposa, pelo seu amigo e arquiteto Philip Webb. A construção com tijolos vermelhos, sem nenhum revestimento, era ousada, pois ao mesmo tempo que sua arquitetura orienta-se pelas linhas rurais ou doméstica inglesa do século XIX, também exibe elementos góticos como arcos em ogiva e telhados inclinados. O motivo pelo qual a casa foi construída com tijolos à vista foi pelo fato de William Morris querer retornar às formas construtivas da Idade Média, pois acreditava que naquela época os jovens comuns trabalhavam com o prazer de criar sua própria arte. Seu interior foi todo decorado por Morris, com a inclusão de suas obras, expressando seu talento em cada móvel, estofado, papel de parede e material. William usou de sua própria casa como um de seus maiores exemplos artísticos, o que lhe deu muito reconhecimento e fez muita propaganda. William Morris morreu em 3 de outubro de 1896, com 62 anos, e é considerado uma das mais importantes personalidades da cultura britânica durante a Era Vitoriana. Embora enquanto vivo fosse reconhecido sobretudo pela poesia, após a sua morte tornou-se mais conhecido pelo design. Fundada em 1955, a William Morris Society tem como finalidade a divulgação de seu legado. Para além das numerosas biografias, muito do seu trabalho pode ser visto em museus e galerias de arte, e grande parte do que desenhou ainda se encontra em produção.